Criar painéis luminosos ou restimento arquitetónico a partir do cristal inutilizado é proposta de Fernando Marques, autor da primeira investigação a nível mundial sobre o reaproveitamento de cristal. O investigador propõe uma nova forma de eco-design, aproveitando os disparícios de fábricas. Temos uma direção mais visível que nos ilumina, aqui é a traseira, com estas luzes que simbolizam, de alguma forma, os ambientes das cidades através da sua luz própria, que cada cidade tem uma luz muito específica. Na exposição, o professor da Universidade de Lusófona mostrou também que o cristal pode voltar a brilhar. Como forma decorativa, mas também com potencialidades comerciais. Isto é uma vertente de possibilidade da mostragem, daquilo que é uma nova via para os painéis publicitários. Para substituir neons, por exemplo, que tem a grande vantagem em relação aos neons de poder ter várias cores, porque o neon só consegue ter uma cor. Além disso, o seu consumo é mais económico. Os cristaleis, elementos arquitetóricos de revestimento vertical, são outras das aplicações do cristal. Destinados à cobertura interior ou exterior, os cristaleis são capazes de criar vários ambientes e permitir também, com recurso à textura, criar percursos para invisuais. O impacto da reutilização do cristal no quotidiano não é conhecido, mas Fernando Marques acredita que mesmo que as pessoas não sintam qualquer impacto, a natureza se sentirá. A diferença é uma coisa que as pessoas sintam na pele, porque ninguém quer saber o que é que acontece ao lixo. O lixo é para esconder. Mas se utilizarmos uma coisa que, em vez de ser lixo, é um objeto útil, tanto melhor. E é esse o fundamento deste estudo. A exposição Letras de Cidades, reciclagem de pré-consumo de cristal, está disponível na Academia de Ciências de Lisboa até ao dia 11 de novembro. Letras de Cidades, reciclagem de pré-consumo de cristal,